Oi galera, começando mais um vídeo no canal Xavi Artec No vídeo de hoje a gente vai testar uma encomenda que chegou aqui pra mim E mostrar pra vocês também que passou sem taxa, tá galera? Não tô mostrando a parte da frente justamente pra não vazar endereço, nada do tipo Mas eu importei um SSD da Wallran, né? Faz tempo que eu não importo SSD em relação a outras marcas Geralmente é sempre X-Ray Discs que eu decidi testar esse da Wallran Que saiu também da loja Factory É uma das lojas que vocês sabem que declaram o valor real do produto E sim, eles declararam o valor real do produto Vou mostrar pra vocês aqui como veio a declaração Tudo bonitinho, passou sem taxa Chegou no Brasil, objeto encaminhado dos correios ali Tudo bonitinho, Curitiba, pum, rapidinho E foi declarado tudo certinho também em relação a descrição E sem problema algum Vou mostrar pra vocês aqui e a gente já vai testar na bancada de teste Instalar alguns games nele também, ver como que tá a velocidade, Cristal Discs e tal Vamos lá, mostrar pra vocês como que veio declarado Antes de mais nada, não esqueça de acessar os nossos grupos do Telegram O link vai estar aí embaixo pra vocês de promoções Onde você consegue um SSD como esse Ou até melhor, mais barato Que sempre vem ofertas Tanto no Telegram, tanto no WhatsApp Tem nosso site e planilha, todos os links na descrição Vem comigo, vamos ver sobre esse SSD Bom galera, primeiramente quero mostrar pra vocês aqui Deixa eu dar um zoom nessa imagem aqui em si É um SSD de 512 GB que eu peguei ali pra bancada de teste Pra colocar os jogos mesmo Saiu em torno de R$101, mas esses dias ele tava sendo R$98 Até mandamos um grupo do Telegram de 512 GB mesmo Da Wowran E é vendido pela loja Factory Direct Collect Store Eu vou falar assim que é mais fácil, tá? E nesse caso galera, chegou em 10 dias Pedido feito no dia 8 Tô gravando aqui no dia 18 do 4 10 dias chegou sem taxa da China Muito rápido mesmo, tá galera? Então aqui tava entregue em 15, chegou em 10, muito bom também, tá? Em relação a SSD em si, tá galera? Ele foi declarado ali como 18,47 dólares Que sim, é o valor real do produto, tá? Essa loja, que nem eu falei pra vocês, declara o valor real Então se você for comprar uma placa de vídeo na loja Factory Que eu acabei de mostrar pra vocês Saibam que ele declara o valor real Não importa você mandar mensagem que eles não vão declarar a menos Que eu acho que essa loja é uma loja parceira do Aliexpress, inclusive, tá? Foi declarado como external hard disk, tá galera? Então aqui o valor total da mercadoria é de 19,97 O SD, que você lia em dólar, né galera? Dos 100 reais ali que eu paguei Como vocês viram também, certo? E aqui nos Correios, né? Quando ela chegou Deixa eu dar um zoom aqui também Vocês podem ver que ele chegou no dia 13 do 4 Aqui pra mim, né? Nos Correios, aliás, do Brasil Já passou pela fiscalização na parte da noite No mesmo dia Já tinha sido encaminhado pra minha cidade Aqui chegou hoje no dia 18, né galera? Então aqui, ó Objeto postado no dia 11 na China Dia 13, depois do dia estar no Brasil E dia 18 chegou aqui em minha casa Sem taxa alguma, certo? Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês E que eu acho também importante Ressaltar pra galera aí Que tem alguma dúvida, tá pessoal? Caso eu não pague taxa O que vai acontecer? Nesse caso for taxado também, tá? É bem difícil SSD, né? Por ser um produto bem pequeno Mas pode acontecer Não é impossível Mesmo sejam abaixo de 50 dólares Que nem eu falei pra vocês aí Nas promoções Eu fui taxado em 2021 Por um webcam Que tinha custado ali Cerca de 35 dólares Que foi declarado também O valor real E fui taxado Né pessoal? Então aí Isso aí já acontece Há muito tempo Se vai ser taxado ou não Então olha só galera Tratar como abandono Eles marcam essa caixinha agora Que no caso Se você não quer pagar taxa O que vai acontecer? Vai ficar lá pra eles Vai ficar aqui pro Brasil Eles vão colocar em leilão Alguma coisa vai acontecer Mas não vai voltar Né pra China Tá galera? Mas mesmo assim Você recebe o dinheiro de volta Automaticamente no AliExpress Passando o decorrer dos dias ali Se não voltar pra você Né? Se você não pagar a taxa e tal Eles vendo que não voltou pra você Vai voltar o seu dinheiro Tá? Que o AliExpress tem a proteção do consumidor Caso o produto não chegue na sua casa Beleza? Então vamos testar agora o SSD Vamos ver aqui como que ele chegou Como que é Se ele realmente é muito preciso Né? Se ele é bom Né? Um SSD da Wall-Ram Vem comigo Bora lá Testar o SSD E bom pessoal Vamos lá ver Né? Como que chegou o estado do SSD Se ele tá bem bonitinho Qual que é o design dele em si Né? Porque ele não chega a ser um design padrão Cês viram aí Né? No anúncio em si Que ele é um SSD Que é pra ser azul Né? De acordo com o que o anúncio da Wall-Ram tava E olha só galera Também vou utilizar um cabo SATA aqui Tá? Esse cabo SATA não vem nele Tá? Você tem que comprar separado Caso você precise E geralmente a placa mãe já vem Né? Tanto as do AliExpress Todas que eu importei Todas vem com o cabinho SATA aqui Pra auxiliar caso você vai utilizar Né? Um SSD ou HD SATA no si Então vamos lá galera Vou tá abrindo aqui Vamos ver como que ele vai chegar E olha só pessoal Já tá aqui hein? Já tá aqui a embalagem Como vocês podem ver aí Ó Wall-Ram SSD 3D NAND Né? High Speed Reading And Write Né? Nem sei ler inglês Eu tô metendo louco mesmo Então pessoal Vocês podem ver a embalagem Chegou tudo bonitinho tá? Sem tá amassado Sem defeito nenhum Aqui vocês podem ver Tá? Então vamos Testar Vamos tirar ele daqui Da caixa Pra ver Qual que é Né? Desse SSD em si Como que ele chegou Tá? O estado dele Deixa eu ver se do outro lado Fica melhor pra tirar Esse que não danifique tanto A caixinha Acho que aqui fica melhor Aí Aqui fica melhor pra me tirar Deixa eu puxar Pronto Aí Tá aqui o SSD Chegou Pelo que eu vi Vai ser conforme É ele mesmo rapaziada Aí ó Conforme o anúncio Né? Wall-Ram O SSD azul Bonitinho né? Bonito ele Tem até um símbolo aqui Tudo bonitinho né? Da Wall-Ram Solid State Drive Aqui atrás tem mais informações Número de série dele Aqui um QR Code 512 GB Então conforme eu comprei Chegou 512 GB E vamos testar Né? Vou colocar uns jogos nele Como vocês sabem ali A bancada pessoal A bancada ali na esquerda Ela tá com o SSD Da X-Ray Disk Aqui do lado já Tá? Então eu vou tá colocando Um SSD da Wall-Ram Pra auxiliar E colocar os games nele Então vamos colocar os jogos E ver Né? Como que ele vai lidar E também testar Né? Tudo bonitinho A questão de velocidade Né? De leitura e gravação Do de 512 GB Tá? Lembrando que o link dele Vai tá na descrição Bora fazer a conexão Ali do SSD Então beleza O que a gente vai fazer agora Galera? A gente verificar Né? E tem que formatar ele Né? Porque ele não vem com sistema Nem nada Então eu vou apertar A tecla Windows Aqui agora E fazer uma pesquisa Né? Vou abrir aqui também A parte de pesquisa Vou pesquisar por disco E aqui tem ó Criar e formatar Partições de disco rígido Vou entrar aqui Pra gente tá criando a partição Né? Formatar esse SSD em si Tá aí Já tá aqui como não alocado O disco zero do sistema Né? Que é o X-Ray Disk Debaixo da Wall-Ram 476GB Foi identificado Como vocês sabem Se você comprar 1TB Vem 920 960 Né? Depende do SSD Então nunca vem O que realmente tá falando ali Tá? Então vamos lá 476GB Não alocado Novo volume simples Avançar Vou avançar mais uma vez Só pra deixar padrão aí Né? Formatar esse volume Com os seguintes configurações Pode ter NTFS Ou EXFET Vou deixar NTFS mesmo Tá? O rótulo Vou colocar aqui O AURAM Tá? Em 512GB Para saber que é ele Nem identificar depois 512GB Pronto Executar uma formatação rápida Avança e concluído Aí já formatou Já identificou ele aqui também E provavelmente Aqui ó Já tá identificado também O AURAM 512GB Já identificou O que que a gente vai fazer agora? Então já criou a partição Aqui tudo bonitinho Aqui tudo bonitinho A gente vai entrar no cristal Disque Info Né galera? Vamos abrir aqui ó Tá no X-ray Disque Aqui a gente já consegue encontrar O do UAURAM Vou dar um zoom aqui pra vocês Tá galera Aqui ó Só pra você estar vendo A gente tá aqui ó 512GB Tá? O número de vezes ligado Tá 2 Não sei se eles ligaram lá Antes de colocar na embalagem Uma vez para teste 100% saudável Tem 30 graus de temperatura Tá? Então SSD zerado Novinha aí Tá pessoal O que que a gente vai fazer agora? A gente vai no cristal Disque Disque Mark 8 Pra testar a leitura e gravação dele Tá? Eu não sei Eu vou selecionar o D Que é o novo Tá? E vou colocar em AU Pra gente ver Qual que é a velocidade De leitura e gravação Desse SSD em si Tá? Então vou colocar aqui Vou deixar um tempinho E assim que terminar Eu volto com vocês Bom então pessoal Já temos as médias aqui Como vocês podem ver Ele alcançou Tá? Os 550MB De leitura 487 de gravação Conforme o anúncio Seria 450 e 500 Aqui se eu não estou enganado Então já está dentro Dos padrões e conformes Tá galera? O que a gente vai fazer agora Eu vou abrir aqui a Steam Vou instalar alguns jogos nele Já tem alguns jogos No SSD da X-Ray Disk Então no caso Agora eu vou estar instalando No Dual RAM E vou colocar O Spider-Man Um jogo pra teste Só pra ver se a inicialização Dele vai ser rápida Beleza? Também dá pra você utilizar Esse SSD no sistema E etc Tá? E qual que é o melhor X-Ray Disk Ou Wal-Ram O que vocês acham? Dá pra fazer um comparativo aí Né galera? Os dois se talia De 512GB Então dá pra gente fazer Um comparativo futuramente Dos SSD A melhor opção Do AliExpress Custo-benefício Sendo que os dois Estão com praticamente O mesmo preço ali Você tem que ver Você tem que ver em relação A velocidade de leitura E gravação Vou deixar os links Vou deixar os links das peças Aí que surgiu no AliExpress Eu nunca tinha visto Pelo menos se eu tivesse Sem acesso na internet Morando nas cavernas Não cheguei a ver Tá galera? Mas realmente Parece ser um bom custo-benefício Um ótimo custo-benefício Vamos lá Tá aí o nosso Spider-Man O Miles Morales Vamos lá ver se esse game Em si vai carregar rápido Apertei pra carregar Já foi rápido Pelo menos Mas vamos ver se durante A gameplay Vai ter algum atraso De carregamento Algo do tipo Que eu acho difícil Tá pessoal? O que eu acho difícil Mas vamos lá em si Vamos lá Tá carregando Tá vendo a tela De carregamento ali A parte de carregamento Aqui nessa parte aqui Vamos ver quantos segundos Vai demorar mais ou menos Ou minutos Ou minutos também Primeiro carregamento Do game em si Aí eu carrego rápido Na minha opinião Foi rápido Vamos lá Vou colocar pra continuar Eu nem lembro O meu jogo anterior Mas beleza Vamos continuar aí Pra ver como que vai ficar Eu não sei jogar no teclado Geralmente eu jogo esse jogo No controle mesmo No gamepad Mas eu vou colocar no teclado Aqui só pra gente ver Tela de carregamento Carregou já Tá vendo? Rapidinho galera Rapidinho Foi rápido né? Nem deu tempo Praticamente de carregar ali Já tava aqui na tela do jogo Já pra jogar Topzera demais pessoal Topzera demais Cara esse Zion 2667V4KX580 Ficou bacana hein pessoal Aí control esquerdo Control direito E repetidamente Não sei jogar no teclado Mas já tá ensinando aqui já Pelo menos um pra curar E beleza Desviei Cara tá sensacional Essa configuração hein PC Zion Custo benefício Rodando com o SSD Da Oran Aqui rapaziada Top demais hein Aí ó Rodou bem rapidinho pessoal Carregou rapidão Então é isso né? Aparentemente é um ótimo custo benefício Realmente Bem rápido né? O SSD em si Por um SSD de 100 conto De 500 GB Pra você colocar seus jogos aí em si né? Então cara Vai auxiliar bastante aí Dependendo do seu PC né pessoal? Ó pra mim tá Ficou muito bom velho Na bancada aqui vai ajudar Pra fazer teste de benchmark aqui Colocar vários jogos né? Então por isso que eu peguei ele Tá? Inclusive eu já peguei outro Também pra me colocar no meu PC principal De 1TB Da X-Ray Disc Mas é que a X-Ray Eu já tinha conhecimento Agora o Oran Primeira vez E realmente é muito bom Vale a pena Tá? Então vou deixar o link na descrição Então basicamente é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo O link do SSD vai estar embaixo Tanto da Oran Ou X-Ray Disc Que eu também indico pra vocês Todos funcionaram aqui perfeitamente Também tem vídeo do canal Testando o SSD da Akus E na minha opinião Os melhores dele ali sim Foi da X-Ray Disc E o Oran Tá galera? O Akus aí Eu achei que ele não tem Uma velocidade tão precisa Quanto esses outros dois Que eu já testei aí Do AliExpress Então entre as escolhas De X-Ray Disc E o Oran Pra mim tanto faz E se tiver a opção do Akus Ali eu deixaria ele em terceiro lugar Vamos dizer assim Então é isso galera O link vai estar aí na descrição De todas as opções Mais inclusivo Do vídeo Que seria o Dao Alhan Vai estar aí embaixo também E é isso Lembrando dos links E promoções aí embaixo Dos grupos Telegram Whatsapp Tudo certinho Pra vocês Que sempre tem oferta Cupom Pra conseguir economizar De repente até bem mais em conta Certo? Então é isso Deixe o like fortalecer Se inscreve E se inscreve E ative o sininho Até a próxima Valeu, falou E fui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL